HowStuffWorks é legal saber! Se você dirige pela cidade, você vê torres de água em quase todos os lugares em que vai. E hoje nós viemos à Cartret, localizada na Carolina do Norte, para ver como as torres de água funcionam. Esta é uma caixa enorme, localizada no topo de um morro. Tem quase 50 metros de altura e armazena mais de 7 milhões de litros de água. E você não vai acreditar o que vemos quando nós entramos nela. Você vai ficar realmente surpreso. A coisa mais fascinante é que o interior é completamente vazio. As paredes são somente as estruturas que seguram a caixa em cima. Acima da minha cabeça está o tanque que armazena a água da cidade. Uma torre de água não tem nenhuma parte que se move. Durante o dia, quando milhões de pessoas usam um monte de água, ela se esvazia e à noite ela se enche novamente. O objetivo de uma torre de água é fornecer água sob pressão. Quanto mais alta a torre, mais pressão de água ela tem. O HowStuffWorks explica como funciona a torre de água. O HowStuffWorks é legal saber. 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 O HowStuffWorks é legal saber.